Você já sentiu necessidade de ter um bom atendimento na sua saúde bucal, junto com um bom acolhimento? Você já se deparou com alguma situação onde teve que ir de lugar a lugar para fazer exames, tomografias, radiografias odontológicas ou de um lugar para o outro para buscar um excelente profissional para resolver o seu problema? Aqui na Tizem Odontologia você tem tudo num só lugar. É o que a gente dá para vocês. A gente está guardando vocês aqui e a gente adora ter vocês aqui com a gente. Você e sua família, crianças, adolescentes e adultos, tudo mesmo num só lugar. Venha aqui conhecer. Estamos esperando vocês.